Música Bom dia Leste, Norteeste e Minas! Sobe o som, Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste O nosso balanço geral A partir de agora Jequitinho e Mucuni, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada E entretenimento sim Na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse Timarço da informação Não me abandone Terça-feira, 19 de setembro E o BG já está no ar com imagens Ao vivo da nossa câmera No Pico da Bituruna Mostrando a região da... Eu vi o Rio, Vila Isa, né? Vila Isa, região da Vila Isa Tem também imagens, tá? A câmera instalada no prédio da TV Leste Mostrando a região dos bairros JK 1 e 2 A temperatura pode chegar a 34 graus Umidade relativa do ar varia entre 31 e 99% Vem comigo que tem informação no ar Aí o balaio está cheio, ó